Ô Bruno Fica aqui, espera ela Fica aqui, espera ela Aí, ele vai lutar com quem? Aí menino, ele vai lutar com quem? Bruno, Bruno, fica aqui Ó, mas depois ele vai lutar com quem? Vira! Ah não, vizinho Vem aqui É, cadê o cara que vem? Ai, não sei não, eu acho que ele tá pegando Ah, ele tá ferrado Muita gente tem Minha gente tem que pegar Tá, cadê o cara? Para o outro prato O que é isso? O primeiro profano Alexan Peixen, O primeiro profano se levantou ao lado do outro lado do alto da R$. . . . . O que é isso? Obrigado.